Agora não chega mais nenhuma notificação sua Então virtualmente eu não te amo mais Mas só uma pergunta Como é que bloqueia a saudade? Eu tô sentindo da gente Ah, como eu queria que meu coração fosse um celular Sem que eu diga Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua Eu te olhar sem querer Te querer Pra eu me tocar e te esquecer E aí